Bem galera, aqui Irani do Garopaba SC Notícias. Estamos aí com, aqui no canto norte da Silveira, aqui em Garopaba, 1092 tainhas no arrasto feito agora pela manhã. Peixe bonito, realmente um peixe fantástico. Eu acho que eu vou deixar vocês com a imagem que me chamou a atenção. Todos os peixes aqui me chamaram a atenção, mas um peixe que me chamou mais a atenção é onde eu vou terminar essa imagem aqui. Valeu galera!